Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, Amém. Dia 5 Damos graças por profundamente a expansão da Aliança de Amor, na história de Chonestante, especialmente pelo passo dado pelo Padre José Quentenis, há 75 anos, a 31 de Maio de 1949. Impulso Vejamos um trecho de uma recordação do Centenário da Aliança. Os dias em Chonestante continuam a brilhar em nós e a dar-nos força e motivação em muitos lugares. Durante esses dias, senti muitas vezes pena das várias pessoas que trabalham na Igreja e para a Igreja, mas que lutam contra a sorte e se encontram insatisfeitas e pessimistas. Quantas coisas foram perdidas por eles por não terem vivenciado este evento tão entusiasmante? Esta alegria, esta serenidade, este entusiasmo, especialmente dos sul-americanos, impressionaram-nos profundamente, mas também nos deram esperança de que a ideia de Chonestante continuará a ser vivida no contexto do jubileu dos 200 anos. Reflexão As pessoas experienciam o Chonestante como algo motivador, entusiasmante e encorajador para a sua vida de fé e desejam que todos os fiéis, na verdade, a Igreja como um todo, descubra o dom da vida da Aliança de Amor. Integrar a fé na vida cotidiana de forma natural e autêntica, isto é, viver uma vida orgânica. Onde vivemos a Aliança de Amor com a Mãe de Deus, no sentido de pensar, viver e amar de forma orgânica, a fé torna-se contagiante, inspiradora, alegre e sustenta-nos, mesmo e especialmente em tempos difíceis. Desejamos um coração atento e o dom de uma nova linguagem, como Maria, com os apóstolos no cenário de Pentecostes, para que nós, como Igreja, possamos compreender as pessoas do nosso tempo e alcançar de novo os corações com as boas novas do Reino do Pai. A minha contribuição hoje, que pensamentos me inflamam e podem ser colocados em prática, para que eu também possa levar o fogo da missão à Igreja nos dias de hoje. Oração final Querida Mãe, Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável de Sandestad, a nossa família mundial nasceu à sombra do santuário. Com o nosso fundador, Padre Kénnis, acreditamos que Nossa Senhora se estabeleceu aí de forma especial a 18 de outubro de 1914 e que realiza milagres de graça. Na Aliança de Amor estamos unidos em todos os países e continentes e colocamos-nos ao seu serviço. Todos os que aqui vierem para rezar devem experimentar a glória de Maria e confessar é bom estar aqui, queremos construir aqui tendas, este deve ser o nosso lugarzinho predilecto. Quem conhece o passado da nossa congregação não terá dificuldade em acreditar que a Providência Divina tem planos especiais a seu respeito. Juntos queremos transmitir o teu dom às pessoas. Juntos queremos aproveitar todas as oportunidades para avaliar adequadamente os desafios dos principais processos de mudança no mundo e na Igreja. Juntos colocamos conscientemente a nossa contribuição no capital de graças de hoje e entregamos-nos a todas as pessoas que trazemos nos nossos corações. Juntos e reunidos ao teu redor, rezamos para que o Espírito Santo nos guie em todas as situações, para que o teu dom possa dar frutos nas múltiplas necessidades do nosso tempo. Que todos os santuários de Chão de Estado sejam lugares da graça divina. Dá-nos acolhimento, transformação e fecundidade na missão. Em preparação para o dia da Adença, a 18 de Outubro, colocamos ao teu dispor e mais uma vez rezamos todos juntos. Ó Senhora Minha, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha expressão para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente doido o meu ser e porque assim sou vosso encontrado ao meio. Guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que hoje por ter-se de ter na Mãe Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Guardai-me e defendei-me como coisa própria.